Aí, agora é velha, galera, agora é velha Aí, bota a outra parte da caixa, aí, galera Fica, fico, fico Ah, esse É o DJ 2, dá Ah Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é foda, essa aqui é braba Ela quer se envolver na banca do vilão Em plena sexta-feira, dia a dia, bom ou vai Empina essa bunda, botando a palma no chão Empina essa bunda, botando a palma no chão ou vai Toma, 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 toma Toma sua filha da puta, sequência de sofradão ou vai Toma, 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 toma Toma, toma sua filha da puta, sequência de sofradão ou vai Toma, 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 toma Toma sua filha da puta, sequência de sofradão Os favela sarra nela, os maloca sarra ela Os bandidos sarra nela, os vilão sarra ela Ela virou lanchinho, dois cria da favela Ela virou lanchinho, dois cria da favela Os mavela sarra ela, os maloca sarra nela Os bandidos sarra ela, os vilão sarra nela Ela virou lanchinho, dois cria da favela Ela virou lanchinho, dois cria da favela Agora é velha, agora é velha Agora é velha Pode dar uma parte da caixa aí, cala Ah, esse É de D2 da Coma aí, coma aí, coma aí Essa aqui é foda, essa aqui é braba Eu get those goosebumps every time Eu get those goosebumps every time Ride around Ride around Ride around Bang